Nesta semana, o portal UOL revelou a existência de um grupo de WhatsApp com militares em que discutiam ações golpistas. Além do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo de Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, também fazia parte do grupo chamado Notícias Brasil, o general da reserva Sérgio Etchegoin. Também estavam no grupo cerca de 40 militares, entre oficiais da ativa e da reserva, integrantes do Estado-Maior, do Ministério da Defesa e militares da área de informações da aeronáutica. Para falar com a gente sobre esta suposta participação de militares na tentativa de um golpe para impedir a posse do presidente Lula, nós falamos agora com o Tarso Genro, que é jurista e que foi ministro da Justiça nos primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro Tarso Genro, prazer em recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito prazer. Obrigado. É uma grande honra para mim conversar com vocês novamente. Ministro, vamos falar então desta denúncia que o portal UOL trouxe esta semana, com possível envolvimento de militares. E aí cita nomes, né? Um coronel foi lá, fez essa denúncia e cita nomes de militares envolvidos aí num possível golpe que aí poderia impedir a posse do presidente Lula, posse do presidente eleito democraticamente nas urnas legítimo. Queria lhe ouvir, o senhor que foi ministro da Justiça, o senhor é jurista, queria lhe ouvir sobre tudo isso que envolve essa questão de militares aí numa tentativa de golpe, ministro. Olha, os militares sempre tiveram no Brasil uma grande participação política, né? E muitas vezes fora das suas funções de responsáveis por políticas de Estado, que são determinadas pela Constituição Federal e que, em última análise, são observadas pelos três poderes de acordo com esse processo de tripartição de poderes. São os poderes formais e concretos da República. Nem sempre esses poderes trabalharam harmonicamente e nem sempre acertaram. Mas esses são os poderes que temos e que têm que ser fundamentalmente respeitados para que haja uma evolução do processo democrático. É absolutamente claro, é notório que determinados quadros das Forças Armadas estiveram envolvidos numa tentativa golpista. Não é a esquerda que está dizendo isso, são vários membros das forças políticas, inclusive que é uma oposição naquele momento, e também da situação que agora estão investigando. Mas o que nós temos que destacar nesse processo é a importância de uma mudança de posição do conjunto da corporação, baseada na hierarquia e na disciplina. Na época da Guerra Fria, os polos de disputa global, de disputa geopolítica, de disputa militar, de disputa de visão, inclusive, da sociedade em que as nações estavam formando, eram muito claros, eram muito definidos. Nós tínhamos a chamada cortina de ferro, como disse o Winston Churchill, e o Império Americano. Hoje, isso não ocorre mais. Nós temos uma série de pontos novos de poder geopolítico e temos questões novas em disputa. A guerra mais importante que tem nesse momento, que a guerra nunca cessou, na verdade, ela se desenvolveu durante todo o século passado, com diversas formas e com diversas mediações, interesses nacionais em disputa, mas a guerra, em vigência hoje, é uma guerra entre dois países capitalistas. Um, a Ucrânia, sustentada pela OTAN e dos Estados Unidos, e outro, a Rússia, sustentada pelas suas alianças políticas. Então, não vale mais aquela visão tradicional, que esteve incutida dentro das nossas forças armadas, que o Brasil teria que optar por um dos polos, o polo do socialismo, da revolução, o polo das guerras de libertação nacional, e, de outro lado, o polo imperial. Não. Hoje a situação é nova. O nosso país tem que encontrar nichos de relacionamento global que afirmem uma política de soberania nacional e de desenvolvimento de um projeto nacional democrático, sociedade compatível com a nossa história. E esta questão esteve presente nessa tentativa de golpe. Tanto é verdade que aqueles quadros das forças armadas, quadros inferiores, que não estavam, pelo menos 90% deles, no alto comando, eles integraram a decisão do alto comando com o conjunto do corpo militar. E fazendo o quê? Fazendo valer a hierarquia, a disciplina, dentro da norma constitucional, num processo eleitoral que foi vítima. Então, isso é extremamente importante, é extremamente relevante, que nós deixamos bem claro, para poder analisar a tentativa de golpe. Portanto, foi uma tentativa de golpe minoritária, feita por determinados escalões, que estavam envolvidos direta ou indiretamente, ou simpatizavam, ou não simpatizavam, mas não aderiram, o que permitiu, portanto, uma transição que foi instável, perturbada, mas foi uma transição democrática que se realizou. De um governo que era notoriamente de extrema-direita, um governo que queria dar um golpe militar, um governo que tinha um nicho de poder constituído dentro do Estado brasileiro, fazendo a subversão da ordem democrática. Então, para enfrentar este novo período, eu acho que as forças armadas que asseguraram essa transição, elas têm que ser prestigiadas. Mas prestigiá-las não significa esconder, omitir ou não debater a função que tiveram determinados quadros militares, que estavam, inclusive, dentro do governo, para tentar desenvolver um golpe militar e jogar o Brasil no ridículo internacional, na marginalidade do mundo democrático que está se estabilizando em vários pontos do globo nesse momento. Então, eu acho que essa é a questão essencial. Isso não significa que você tenha, a partir de agora, uma campanha contra as forças armadas, que as forças armadas abrigam golpistas. E as forças armadas abrigam golpistas, isso já está na história. O que está mudando agora é que a força política, a força coercitiva da hierarquia e da disciplina que vem do alto comando, não permitiu que esse espírito se alastasse. E isso é uma novidade importante para o Brasil democrático e moderno que nós estamos todos empenhados em possuir. Inclusive, no celular apreendido, o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, está lá, conversa de que no alto comando, em nenhum momento, se colocou a favor de um possível golpe de Estado, a prova lá que o alto comando não concordava com aquilo e, de fato, tem que respeitar aí a Constituição, é isso, é o papel das forças armadas, enfim, diante de tudo isso. Mas, ministro, para além disso, de tudo isso que vem acontecendo, o senhor falou assim, o fortalecimento das instituições, não cabe interferência das forças armadas, no caso, no processo democrático, das instituições. Queria lhe ouvir sobre tudo o que envolve essa massificação do que vem falando, meio que querendo jogar governo contra as forças armadas, a mídia o tempo todo falando disso. Queria lhe ouvir sobre essas questões. Isto é uma decorrência da Guerra Fria. A Guerra Fria, na época da Guerra Fria, tinha uma grande penetração da ideologia da segurança nacional conformada naquele período contra a ameaça soviética, a ameaça do comunismo ateu, como eles diziam. Isso aí penetrou profundamente, em boa parte, das camadas superiores das forças armadas. Tanto é que nós tivemos naquela oportunidade uma lei de segurança nacional draconiana, que até um certo momento, inclusive, julgou, julgava assaltos a banco feitos por marginais, como se fosse um problema de segurança nacional. Isso aí revela todo o conteúdo da legislação de segurança nacional. Então, o que eu acho que está na base dessa questão é que nós compreendemos hoje que a segurança nacional, a segurança de Estado, que a segurança pública, a segurança ambiental, elas compõem hoje uma nova totalidade. Não existe mais separação entre segurança da nação para o funcionamento dessas instituições. basta ver, por exemplo, a infiltração dos crimes de tráfico de drogas dentro de todos os Estados, dentro de todos os Estados, em maior ou menor grau. Então, não se separa mais segurança nacional, segurança para o funcionamento das instituições do Estado, segurança continental e a própria segurança pública. um traficante de drogas que aparelha uma parte de um sistema policial, vamos falar em abstrato, como, por exemplo, ocorreu na Colômbia durante largo tempo, e coloca aquela parte do aparelho policial a seu serviço, ele está, ao mesmo tempo, ameaçando a segurança do Estado, ameaçando e erodindo a segurança pública, e desestabilizando a segurança da nação, porque as instituições passam a funcionar de maneira viciada. De outra parte, a questão da soberania, ela fica profundamente lesada, porque estes grupos que fazem essas operações, eles partem, por exemplo, para a ocupação territorial também, através da NARCO guerrilla. Então, isso demanda, todas essas modificações que ocorreram no mundo hoje, demanda uma visão de segurança continental integrada numa visão de segurança da nação, que remete para uma segurança do funcionamento do Estado democrático e direito, e uma segurança pública, conectada com os governos estaduais, compatível com essa nova situação. é isso que nós temos que trabalhar, é isso que nós temos que acordar, e este acordo é um acordo político, que envolve os três poderes, soberanos da nação, envolve os partidos políticos, e envolve, sim, as organizações armadas do país, tanto as polícias militares como as forças armadas. Só que as polícias militares e as forças armadas não são um poder, são poderes fáticos na política e poderes, poderes restritos às funções que é a Constituição do Termino. Os três poderes não sabemos quais são. É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E aí que tem que se apoiar a renovação normativa do país, que pode ser feita por dentro da Constituição, a Constituição tem espaços concretos para modular as funções desses poderes fáticos dentro da ordem democrática, como ocorreu precisamente nessa transição. Nós vimos ali determinados atos subversivos muito claros, mas chegou um determinado momento em que um militar de alto grau, de alto rango, como diz os espanhóis, chegou e disse ao presidente da República, olha, eu aconselho não interferir na retirada daquelas pessoas neste momento. O presidente da República concordou, portanto, foi um conselho, foi uma proposta, foi uma visão que veio de um militar que tendeu para a pacificação e para a não movimentação agressiva daquela subversão política que estava sendo feita naquele momento. Então, é isso que nós temos que... Não tem país sem forças armadas operantes, atentas, com capacidade de defender o território nacional, defender o Atlântico Sul, defender a Foz da Amazônia, dentro das funções que a Constituição não é termina. Agora, se nós nos envolvermos para mudar essa concepção de segurança de Estado, de segurança continental, de segurança do Estado de Direito, vai continuar essa visão de que hoje existe um embate das forças armadas entre o comunismo e o capitalismo e assim por diante e a defesa da integridade cristã do país. Isso aí está tudo superado. Nós temos liberdade religiosa, nós temos uma visão de soberania que está dentro da Constituição e o resto tem que ser trabalhado na órbita da política e cada um na sua função cumprindo com dignidade aquilo que a Constituição determina. Maravilha. Conversamos com Tarso Geirro, que é jurista e que foi ministro da Justiça nos primeiros Governo Lula. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Um abraço a vocês e muito obrigado por essa oportunidade. Abraço. Abraço.